Hoje é um dia espetacular. Além de sexta-feira, eu vou falar de uma das coisas que eu mais amo de paixão. O circo, então, respeitável público. Nós vamos receber aqui Orlando Moura, diretor do Circo Portugal, que está aqui em Vardinha e vai contar um pouco dessa história que já é secular, já passou de cem anos já de história, né? Com certeza. Tudo bom, Orlando? Tudo bem, Cadu, como vai? É, uma boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, né? É um prazer imenso estar mais uma vez aqui na Rede Mais, aqui na TV Record, para falar um pouquinho da mãe de todas as artes que é o circo, né? Exatamente. Me dá imagens, eu quero imagens aí do Circo Portugal, que inclusive está aqui, né? Ali pertinho da Minasul, né? Isso, no pátio de eventos da Minasul. Entendi, uma baita de uma estrutura que vocês estão lá. Um dos maiores do mundo, mais de novecentas toneladas de equipamentos, mais de cento e vinte integrantes, né? E mais umas quarenta pessoas aqui de Vardinha, prestando serviço direto e diretamente para o Circo Portugal. Orlando, vamos voltar um pouquinho no passado. Eu quero entender um pouco da história de vocês, porque como eu disse, eu frequento o circo desde o que me conheço por gente, né? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer na minha cidade, onde eu nasci, no interior de São Paulo, era ir no circo com meus avós. Quem comia pipoca, rodão, doce, saía lá feliz da vida com os palhaços. É uma tradição que vocês trazem de Portugal, então? Com certeza. O Circo Portugal, ele nasceu mais precisamente na cidade de Braga, onde juntou-se um grupo de artistas e fizeram sua primeira apresentação no Cassino de Estoril, aonde foram calorosamente aplaudidos. Aí juntou-se uma trope de nômades e saíram pelo mundo, trabalhando pela América, pela Europa, até chegar no Brasil em torno de oitenta e três, oitenta e cinco anos atrás, né? Chegaram na cidade de Santos, desembarcaram e aí se apaixonaram pelo Brasil, não tem como, né? E aqui ficaram? Ficaram. Aí saíram a trupe trabalhando em escolas, em praças públicas, viajando o Brasil. Aí um dos mais velhos se apaixonou na cidade de Catalão, Goiás, se casou, aí chamou os irmãos, vamos levantar a primeira lona, que não deixamos, pois, pois, mais o Brasil, não é verdade? Exato. Aí levantaram a primeira lona e chega aí hoje o oitavo maior circo do mundo, que é o Circo Portugal Internacional, o maior da América Latina e o oitavo do mundo. Ô, o circo de vocês, eu vi que tem muitas atrações ali, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu quero saber ali, então, vocês estavam lá no Goiás. Exato. Quente pra burra. E aí começou, porque o circo não para, né? O circo, ele vai transitando em todas as cidades. E aquele tempo que eles chegaram a Goiás, não tinham lona, né? A lona era o céu, as estrelas eram do céu, então eram nômades mesmo, os salting banks, né? Trabalhando de cidade em cidade. Aí levantaram a primeira lona na cidade de Catalão, Goiás. Entendi. E aí dali virou o formato que hoje a gente vê. Com certeza. E foi o primeiro circo também que trabalhou em Brasília, na inauguração de Brasília, né? Era o circo Portugal, que estava lá no teatro, Rio Vermelho, tudo era o circo Portugal. Bacana. Teatro Nacional. Uma das coisas que eu fico fascinado, que eu, né? Até o povo estava me falando que eu era pra ter fugido pro circo lá em Casa Branca, mas eu iria junto com os palhaços, né? Na rua. Provavelmente, e tem essa coisa, né? O povo fala assim, ó, não vai fugir com o circo, né? Todo mundo tem vontade de passar pelo circo. Acontece mesmo? As pessoas, elas acabam adorando tanto, gostando tanto do circo, que elas vão embora com o circo? Ó, hoje nós temos aí artistas de academia, que hoje são grandes artistas no país. Nós temos aí também o Renatinho, ele ganhou agora da Princesa de Mônaco, no Festival de Monte Carlo. Ele ganhou como o maior artista do mundo, o melhor do mundo. Inclusive, ele vai estar na nossa estreia em Belo Horizonte, porque ele é de Belo Horizonte e ele começou no circo Portugal. Os pais dele vieram com o circo Portugal. E vieram, é... Chegaram a serem os melhores trapezistas do mundo, agora o seu filho. Então, é muita história de várias pessoas com o circo. Quem não tem um coração de criança, né? Todo mundo tem aquela magia de viajar com o circo. Sim, é aquela coisa, a mística que tem, né? Com certeza. O circo, ele não é só aquela, aquela diversão, mas é a questão da, da liberdade, da família, da família. Somos 20, somos aí, 24 horas todos unidos, ali temos o grupo do circo, é, tá precisando de uma coisa, um corre no trailer, no motorhome do outro, vamos ajudar, vamos... Então, é uma, é 24 horas todos ali juntos no circo, é muito legal. A questão dos palhaços, voltando agora à questão dos palhaços, eles fazem curso, porque hoje em dia tem o clown, né? Claro, claro. Tem gente até, até atores famosos aí que fazem o curso do palhaço, né? Claro, claro. O palhaço, pra quem quer trabalhar com humor, é basicamente a base de tudo, né? Então, 99% dos palhaços de circo, eles já vêm com serragem na veia, aquele perfume, a essência da serragem na veia, ele já nasce um palhaço, já. Já, o cara que tá sempre zoando. A criança, ele pega o caminho, eu quero ser globista, eu quero ser trapezista, malabarista, acrobata, eu quero ser palhaço, então, ele já vem com aquele dom. Geralmente, os filhos seguem o que os pais fazem. Sim, e é engraçado que todo mundo ri, né? Você vai, você vai num circo, igual o circo Portugal, você vê ali, inclusive, hoje, hoje tem, né? Hoje tem. Hoje é dia de circo. Hoje é dia, né? Um dos maiores circos do mundo, modernamente instalado ali no pátio de eventos da Minas Sul, não confunda, o circo Portugal é aquele circo enorme, que a cada 20, 30 anos passa na região. Mas ele pega tudo lá, né? Tudo, é uma estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos, é maravilhoso. E aí é 8 horas, né? 8 da noite, em ponto, é dia de circo. Hoje eu vou lá, porque semana passada que vocês inauguraram, né? A estreia foi na semana passada. Então, aí o pessoal, eu tenho muitos amigos que foram e ficaram encantados, logicamente, com a estrutura e com tudo que estava acontecendo ali, mas o que chamou a atenção foram os balabares, as coisas que os caras fazem ali. Como é que treina isso, velho? Olha, o artista, ele acorda de manhã, tem seus afazeres, né? Vão levar filho na escola, vão correr atrás, pagamentos, né? De boleto, o circo também tem boleto, chega, chega, chega. Então, todo mundo tem seus afazeres. E o picadeiro, o palco, ele tem, cada artista tem um horário para ensaio. Temos aí uma hora, duas horas para cada acrobata ensaiar. E vão para a academia, normal, vão... Nos seus afazeres, né? Mas eles treinam muito para ganhar o maior presente, que é o aplauso do público, não é verdade? Tem a rede embaixo ali, como segurança? O Homem Bala tem, tem. O Homem Bala tem. Mas os outros acrobatas do ar, não. Não, não. Esses não. Não tem rede, velho. Por isso que quando chega na América, na Europa, os artistas brasileiros são aplaudidos de pé, por quê? Os americanos não gostam de Globo da Morte, eles não fazem, tem medo. Tudo que o americano faz na Europa, tudo com longe, com segurança. E o brasileiro não, vai lá na raça, se apresenta e aplaudir de pé e traz as medalhas de lá no picadeiro, no mundo do picadeiro do circo. O Homem Bala tem que ser muito bom, hein, Orlando, para fazer um trem desse daí. E eu não tenho coragem nem de subir naquela escadinha que o povo sobe, eu não vou. Mas ali para a pessoa fazer, né? Toda ter essa desenvoltura. E é bonito, é plástico, né? Não, é lindo, é lindo. E todo mundo fica com o coração ali apertado, né? Que nem agora mesmo o Marcão Tip Top estava ligando para mim e ilugiando. Falou, o que é isso? O circo é encantador, o banheiro, a iluminação, o som é de primeiro mundo. É bom ouvir essas coisas, né? É bom. A gente fica muito grato por isso. Eu quero colocar uma imagem, a gente estava conversando, eu não sei se vocês separaram, tem um macacão aí, tem a foto do macacão aí, a gente consegue colocar, eu não sei se vocês conseguiram separar aí. Vocês estão com um... Ai, o macacão aí, ó. Ah, o King Kong. Eu fiquei impressionado com esse macaco, velho. Quanto... Qual o tamanho desse trem aí? Ele tem uma tonelada e tem 12 metros de altura. 12 metros? Nós assistimos esse gorila no espetáculo em Las Vegas, assistimos ele, o Homem Bala e o Transformer, o Camaro que vira robô. Aí, depois fomos ao México, vendo o equipamento, nossa, essa lona que está aí é mexicana. Fomos buscar a lona, fomos em outro espetáculo, ele estava. Aí negociamos e trouxemos o Homem Bala, o King Kong e trouxemos também o Camaro que vira robô. Que muitos circo anunciam, é Transformers, né? É uma pessoa vestida. No circo Portugal, não. É o Camaro, o único na América Latina que o Camaro chega no palco e transforma no robô. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Ontem eu liguei pro Orlando, eu falei, Orlando, aqui, tudo certo? Pra amanhã, sexta-feira, tranquila, entrevista? Não, tudo certo. Tô só na oficina mecânica cuidando aqui do Transformer. Aí eu falei assim, como assim? Então é um carro mesmo? É um carro, é o Camaro que vira robô. A garotada, os adultos, vai à loucura. Mas como é que faz isso daí? Vai ver lá, é uma tecnologia incrível. É o circo Portugal, ele juntou assim, o antigo com o moderno, né? Nós temos um circo moderno de iluminação, de equipamentos, mas não perdemos aquela essência do circo antigo, né? Que para os antigos, quando vai no circo Portugal, para os mais velhos, é uma volta ao passado. E para o jovem, uma experiência diferente. Por isso que o circo Portugal, ele é o antigo, tradicional, com o tecnológico, assim que é a tecnologia do circo, e chegou no Portugal também. Chama a atenção de todo mundo, né? Porque ali, ó, eu tô vendo as imagens do Globo da Morte, né? Seis motos. Isso que eu queria falar com o circo. O menor Globo da Morte do mundo com seis motos. Ó, não, você vai me desculpar, mas eu já vi Globo da Morte com três motos. Mas com seis motos, eu acho que eu nunca vi. Como é que faz para colocar tudo aquilo de moto dentro daquele lugarzinho ali? Tem globista que entra a pé, põe a moto, depois dá um jeitinho, se espreme, entra lá dentro, sobe uma turma, depois segue o outro pessoal do Globo. E é quanto tempo de giro, assim? Ah, uns três, quatro minutos, né? É, muita... Porque demora muito que uma turma sobe para poder dar vaga para o outro descer, né? Do loop e tal. É muito lindo o Globo da Morte, é arrojado. Fica girando aquele tempo. É, adrenalina. Quem é forte assista, quem é fraco desista. Não olhe para o Globo da Morte, que realmente é o mais arrojado, o mais perigoso número do mundo do circo, principalmente com seis motos. Seis motos é muita coisa. Ao mesmo tempo, muita moto. Eu nunca tinha visto isso daí. Vocês são os primeiros a fazer isso daí. Na América Latina e levamos também, antes da pandemia, em Las Vegas, foi aplaudido de pé pelos americanos. O Globo da Morte do circo Portugal, com seis motos ao mesmo tempo, por ser o menor Globo da Morte do mundo. Olha isso. Gente, eu vou ter que dar um pulo hoje lá. Não tem jeito. Super convidado. Deixa eu só falar aqui que tem gente participando. Ó, boa tarde. Queria pedir a vocês aqui e tal. É um pedido de reportagem. É o seguinte. Como é que ela chama? A Nayane. Ô, Nayane, pedido de reportagem. Eu vou passar pra produção aqui da Rede Mais Record TV. Tem a participação também. O circo ficará aqui até quando? É a pergunta do Natal Cadorini. Uma curta temporada. Provavelmente é dia 27, dia 28. É uma curta temporada. Porque temos compromisso aí em Belo Horizonte, até eu estava lá ontem, na Expo Minas, no Parque da Gameleira. Ó, vocês vão estar na Expo Minas? Na Expo Minas, no Parque da Gameleira. Vocês estão bons, hein, velho? Porque é um dos maiores eventos de Minas Gerais, né? É, Expo Minas. Vamos estar presente lá. Que legal, Orlando. Tem mais gente participando aqui. A dona Adriana mandando mensagens. Boa tarde, dia de circo. Legal. Aí, dona Adriana. Se eu não me engano, dona Adriana é de Andradas. Vocês estavam em Poços de Caldas esses dias, né? Poços de Caldas, Poços. Estávamos em Poços. Nós fizemos aí Campinas, quatro meses no Parque Dom Pedro Shopping. Depois, Jundiaí, Poços de Caldas. Ó, que legal. E rodando cada vez mais aqui pela nossa região. Manda um abraço pra minha esposa Tati. É o Ricardo Caviola. Vai, Corinthians! Ele está mandando aqui. Tem também a participação da dona Ângela Maria, mandando mensagem. Um bom programa, um ótimo final de semana. Tem outra participação aqui. Vamos ver a Sônia. Sempre lembrando, meu povo, você vai mandar mensagem pra gente. Mande a mensagem, mas mande, por favor, de qual cidade que você está falando. Porque tem muita gente que manda mensagem aqui. Igual eu estou vendo aqui, ó. É uma moça que mandou a mensagem aqui, mas não falou o nome. Está escrevendo, já aproveita e já fala o nome aí e a cidade de onde você está falando. Você está falando do homem em bala. Como é que funciona isso daí? Porque eu já vi em filme, mas nunca presencialmente. Claro, é um canhão mesmo, é um canhão. Enfia um homem lá dentro? É, o Superman, ele é o Superman. Ele entra no canhão, dá um tchauzinho pra plateia. E aí ele vai voar a 15 metros de altura e a mais de 30 metros no ar. Ele vai voar dentro dos cílios, frutuar dentro dos cílios. Mas o que que é? Você coloca porva lá? Ah, é um canhão, é um baita tiro. Capaz do céu. E tem que ter um preparo pra aguentar isso daí. É, e muita adrenalina também, o homem em bala. É muito forte. Isso. Temos também a Mulher Laser, veio do espetáculo italiano. Mulher Laser? É um show de luzes, o público vai à loucura, você vai lembrar. A gente nem anuncia muito, deixa como surpresa. Mas a Woman Laser é fantástica, é um incrível show. Ah, eu tenho certeza, é muita coisa. O que mais que vocês têm de atrações lá? Magias Internacionais. Ah, vocês têm mágico? The Magic System, as meninas que fazem a magia, é incrível. São truques bem bacanas que deixam o pessoal impressionado no espetáculo. Temos aí também lira, tecido com artistas internacionais. Temos aí um casal de portugueses que faz o quadrante aéreo, o bambu aéreo, né? É incrível também. Malabarista. O nosso malabarista, ele nasceu no Circo Portugal. Olha! E passou agora três anos no Circo de Soleil, né? Passou por toda a América, fez o Caribe e retornou agora para o Circo de Portugal. Vocês emprestaram ele para o Circo de Soleil? Isso! Foi para lá para fazer uma turnê, um conhecimento também. Foi levar o nosso conhecimento e trazer o conhecimento do Circo de Soleil também, que é o nosso malabarista, o Bruno. Olha, que legal, hein? Então temos aí um participante do Circo de Soleil aqui em Varginha, gente. E temos também um fera aí do Globo da Morte, um premiadíssimo globista, que nasceu em Varginha na última turnê do Circo de Portugal, que passou em Varginha. O Luciano nasceu aqui em Varginha. Tem lá, tá lá no documento dele lá. Tem com o terrado, pessoal. Tem em Varginha, sim. Que bacana. Dura mais ou menos quanto? Duas horas. Tem a pipoquinha? Dá para comer um negocinho ali? Pipoca e Circo Alegra toda a gente, né? É, tem que ter uma pipoca. Tem que ter pipoca, tem que ter. O que mais que tem lá de, 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 come-se e bebe. Tem uma área de alimentação. Aquela coisa toda de circo, pirulito, geleia. O churros, falaram que é bom lá em Orlando. É bom, churros fantásticos. A Maria que trabalha com a gente lá, ela foi no circo na sexta-feira passada. Ela comeu o churros, ela falou que é uma delícia. Então é isso, meu povo. Eu acho que você que não foi nesse circo ainda, no Circo Portugal, ó, faz igual eu. Hoje eu estou indo. Vocês podem ter certeza. Oito horas da noite? Oito em ponto começa. Então tem que chegar um pouquinho antes. Chega umas 20 para as hoje, vai botar na portaria te aguardando lá. Dá para comprar antes ou tem que comprar lá na bilheteria? Pode comprar pelo site do circo e pode comprar na bilheteria todo dia de semana, né? Durante a semana, 17 horas abre as bilheterias. Sai rápido também lá, bilheteria rápida. Sai, sai, rápido. Tem seis bilheteiras para atender. Tem o pessoal que vem na fila também. E temos também amanhã. Amanhã, a partir das dez da manhã e domingo, já está funcionando a bilheteria também. Então dá para ir lá, compra e a noite vai participar. Com certeza. O circo, ele... Ele... De que dia a que dia? Ele... De segunda a sexta, às 20 horas. Todo dia tem. Todo dia tem. Sábado, 17, 30 e 20 horas. E domingo e feriados, nós temos aí 15 horas, 17, 30 e 20 horas. Aí, meu povo, aí, ó. Satisfação enorme conversar com você, meu amigo. Que Deus abençoe e ilumine a caminhada do céu. E eu quero também aqui, aproveitando ao dia esse seu programa, dizer para o pessoal não confundir, o Circo Portugal está no estacionamento de eventos da Minas Sul. É aquele gigantesco, gente. É o maior circo da América Latina. Um dos maiores do mundo. Varginha, a região está vindo. Nós estamos recebendo público de Três Pontas, Paraguaçu, Eloy Mendes, Campanha, Mons. Sr. Paulo, Três Corações, Carmo da Cachoeira. Está vindo gente. Até o pessoal aqui da cidade, que vai lá nos assistir, fica impressionado. Mas, gente, estou vendo gente da região aqui. Que coisa boa, não é verdade? Isso é bom demais. Vamos prestigiar o circo. Não podemos, de forma alguma, perder essa tradição que é mundial e secular. Orlando. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um break rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Fala Minas para vocês. Eu volto já. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força. É o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento. Faz de tudo um pouco que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente. E, ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!